Cante, e diga que ele é grande E aí pessoal, vamos aqui com mais um vídeo no canal E hoje vai ser Palavra da Semana Gente, antes de começar a Palavra da Semana Eu quero agradecer e comunicar a você que o nosso canal Bateu os mil inscritos Quero agradecer primeiramente a Deus Por estar ajudando o crescimento do canal E também a você que está nos acompanhando Que está deixando seu like, comentário As críticas também Porque através das críticas é que eu posso mexer aqui Mexer ali para melhorar o conteúdo Melhorar a qualidade, melhorar o áudio Melhorar tudo, através das críticas Então muito obrigado também por você Que faz a sua crítica E também você que comenta, que sempre está acompanhando Muito obrigado gente E vamos crescer cada vez mais Em nome de Jesus E em comemoração pessoal Aos mil inscritos Eu fiz uma vinheta aí Porque o nosso canal está meio sem vinheta Tinha vinheta logo antigamente Mas eu tirei Porque estava meio feio Aí eu fiz uma nova E agora a partir de hoje vai ser Todo vídeo vai ter a nossa vinheta Espero que vocês gostem Foi feito com muito carinho Então vamos assistir a vinheta Para depois começar a Palavra da Semana Vamos lá? Gente a Palavra da Semana de hoje Vai ser o tema O menino e o saquinho de prego Preste muita atenção nessa história Que vai ser muito importante para a sua vida Então vamos lá Tem um menino Que ele qualquer coisa Ele estava com raiva Só vivia com raiva E queria descontar nas pessoas Então qualquer coisa Se tivesse alguma coisa que não agradasse ele Ele já estava com raiva Ele ficava com raiva reclamando E sempre que tivesse oportunidade Ele descontava nas pessoas O pai dele olhou Pensou Foi lá na loja de construção Comprou um saquinho de prego Trouxe para casa E chamou o filho dele né Meu filho Por que você vive com tanta raiva? Por que você é assim? Aí ele respondeu o pai Pai porque qualquer coisa que me irrita Qualquer coisa que eu fico com raiva pai Se tiver alguém do meu lado Desconto Fala o mesmo Não tem isso não comigo O pai dele meio preocupado Chamei até o quarto Ele disse Meu filho Está vendo essa porta? Pois bem Olha Tome esse saquinho de prego Toda vez que você sentir raiva Apregue os pregos nessa porta Poda pregar toda vez que você estiver com raiva Aí o menino É para pregar mesmo pai Está certo No primeiro dia O menino pregou logo 5 pregos na porta Só de raiva Só de raiva ele meteu 5 pregos E foi passando os dias Ele toma pregos Toma pregos na porta Metendo na porta Pá 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 Quando passou a semana O pai dele chamou ele no quarto Ele disse Aí meu filho Como você está? Aí ele disse Pai Eu estou melhor Toda a raiva que eu estou tendo Eu estou descontando aqui na porta Estou furando a porta aqui mesmo Com o prego Então eu estou bem melhor A raiva está passando já Aí o pai dele é muito feliz Porque estava conseguindo zerar A raiva dele Controlar Ele disse Está certo meu filho Quando ele louco a porta A porta é cheia de pregos Aquele negócio cheio de pregos Aí ele louco para o filho Diz Olha Faça o seguinte Tire todos esses pregos aqui da porta Ele disse Meu pai Todos esses pregos Tudinho Sim Tire todos eles Aí o filho está certo Aí pegou Tirou todos os pregos da porta Aí quando ele tirou todos os pregos Terminou de tirar da porta Olhou para o pai Pai Olha o estado da porta Como ficou feio Cheio de buraco Cheio de coisa Olha como ficou feio Aí o pai dele olhou para ele Diz Meu filho Isso é assim O que você faz na vida das pessoas Toda vez que você sente raiva E vai descontar nas pessoas As pessoas ficam com aquela cicatriz Dentro do coração Porque a palavra Ela machuca Muito mais do que Um Um corte Muito mais do que Alguma tapa Alguma coisa A palavra Quando alguém gosta de você E você fala alguma coisa De mim para aquela pessoa Ela se machuca E não é machucado Física aqui não Para a gente ver É interno No coração Então meu filho Cuidado com o que você fala Isso aí eu quero trazer também Para nossas vidas A gente Tem que se sentir raiva De alguma pessoa Ou sentir raiva De alguma coisa que aconteceu E quer descontar em outra pessoa Que tem nada a ver É exemplo de trabalho Por exemplo Aconteceu alguma coisa em casa E você Sentiu raiva Chega no trabalho E quer descontar No pessoal do trabalho Está errado Ou ao contrário Chega no trabalho Passou o dia todinho lá Com muitas coisas para fazer Sentiu raiva lá Ficou estressado Chega em casa E quer descontar na família Está errado A gente tem que se controlar E saber o que vai falar Porque tem a ver Que a gente fala com um amigo Um amigo que é Tantos anos nosso amigo E por causa de uma palavra Uma besteira que a gente fala Aquela amizade de tanto tempo acaba Por causa de um minuto Dois minutos Uma coisa Uma besteira que a gente fala Então Essa história Essa reflexão Serve para que nós A gente venha Refletir um pouco Naquilo que a gente Fala, né Se controlar um pouco Se controlar mais Na nossa raiva Eu sei que todo mundo Tente sentir raiva Alguma coisa Tem momentos que a pessoa Fica estressada Mas tente se controlar Pense antes de falar Pense naquilo que você vai falar Se você queria estar No lugar daquela pessoa Quando você falasse Se põe no lugar da pessoa Cuidado Preserve muito a sua amizade Porque é melhor Um amigo verdadeiro Do que nenhum, né Então essa é a palavra Da semana pessoal Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por ter acompanhado nós Nesse vídeo Toda semana tem Não perca E até o próximo vídeo Tchau pessoal Que Deus te abençoe Tchau pessoal Tchau 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 Tchau